Nesse projeto, eu vou usar somente um estêncil pra fazer toda a composição. E aí, nesse tecido, o que eu fiz? Eu só peguei um pano de prato e dividi no meio e fiz uma bainha nesse pedaço que eu cortei. E aí, você estica numa placa de MDF com cola permanente. Vou fazer uma mistura aqui. Eu quero uma cor mais rebaixada. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou pegar branco e um pouco de caputinho. Esse caputinho é como se fosse um rosa marrom. Então, eu vou misturar até chegar numa tonalidade clara. Mas ela precisa mostrar um pouquinho da cor, senão ela vai ficar muito, muito clara e ela não aparece no tecido branco. Então, eu vou começar por essa mancha. Vou pegar um pincel pituar, eu molho, torço pra tirar excesso de água, seca. Eu vou fazer uma mancha aleatória, uma mancha irregular. Então, eu venho aqui. Pronto. Pode fazer a mancha irregular, não precisa ficar igualzinha a minha. E aí, você vai trabalhar com movimento circular, hoje vai bem, pra preencher esse espaço. Pra acertar essas bordinhas, eu vou usar um pincel chato, lixado. Só pra acertar a borda dessa mancha. Agora, eu vou fazer um verde, rebaixado também, suave. Pegar branco, um pouco de verde. Esse é o verde musgo. Eu vou acrescentar um pouquinho de preto. Agora, eu vou fazer uma mancha desse lado. É importante que essa mancha não fique espelhada, ela precisa ter um formato diferente. Pronto. Então, elas estão bem diferentes. Agora, é só pintar essa área com esse verde. Agora, a gente vai começar a pintar aqui no meio. Beleza. Já tô movimentando. Já vou mexer, vou mudar tudo já de novo. Não tem jeito. Essa mesma cor, alecrim, eu vou distribuir algumas folhas. Eu não mencionei, mas pra pintar tecido, é importantíssimo utilizar a tinta para tecido. Esse mesmo projeto, você pode fazer em quadros. Então, pode usar um painel, tela, painel, ou até tecido mesmo, pra pendurar na parede. Fica muito bonito. Se você escolher trabalhar em tela ou trabalhar em madeira, você vai trocar por tinta acrílica ou tinta PVA. Agora, eu vou trabalhar com algumas folhinhas aqui. Desse lado, eu já vou trabalhar com um tom rosado. Movimento circular. Curto, pra preencher bem a trama do tecido. Agora, eu vou usar essa folha, porque ela é só de contorno. Eu vou trabalhar em cima do verde, eu vou trabalhar com mais branco. E nessa parte clara, eu vou deixar mais escuro. Aqui eu vou deixar mais clarinho. Assim. Agora, aqui pra fora, eu vou usar caputino. E aí, ele vai ficar assim. Eu vou repetir essa folha. A ideia é criar um movimento com essa folha. Aí, o único cuidado que eu tenho é de não passar uma folha em cima da outra. Então, eu vou trabalhar onde tem espaço, pra dar impressão de... De sobreposição. Mas, lembra, não pode subir. Aqui eu vou fazer um movimento. Então, ainda utilizando essa mesma folha, eu vou emendando pra criar uma onda de folha. Agora, eu vou fazer mais um movimento de folha aqui na parte superior. Mas, eu posso até mudar a direção. E eu vou trabalhar aqui em cima com aquele alecrim misturado com branco. Aquele verdinho misturado com branco. Aqui eu vou pegar um movimento aqui de cima pra baixo também. Com o verde. Na verdade, eu vou escurecer. Vou começar agora a usar o preto. Acrescentei naquela misturinha, ó. Vou ter um cinza. Então, pode ser um cinza. E aí, eu vou trabalhar aqui. Ainda com cinza, eu vou colocar um trechinho aqui também. Bom, agora, eu vou trabalhar essa flor principal. Eu vou usar só o preto. E aí, eu vou colocar um trechinho aqui. E aí, eu vou colocar um trechinho aqui. Se eu deixar aqui, essa parte de baixo, eu coloco mais uma folhinha. Agora, eu vou colocar um trechinho aqui desse lado também. Mais um espaço menor. Vou dar uma equilibradinha, pra esse pedacinho não ficar vazio demais. Pronto. Prontinho. Então, aqui eu já tenho uma pecinha pro meu jogo americano. Você pode fazer várias peças utilizando esse mesmo stencil, e aí pode variar um pouquinho as tonalidades. Não tem problema nenhum. Eu vou mostrar pra você algumas das outras criações que eu fiz utilizando esse stencil. Esse aqui eu fiz pra vocês agora. Olha, eu tenho esse. Também ficou bonito. Eu acrescentei o amarelo. Esse aqui é amarelo ocre. Aí, eu tenho esse aqui. Aqui ele tem o amarelinho mais fraco. Aí, eu tenho esse aqui. Então, você tem várias combinações. Você não precisa ter um conjunto inteiro com a mesma estampa. Você pode mudar. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido essa aula. Coloque em prática tudo o que eu ensinei aqui. E pode utilizar outros suportes. Tela, madeira, é só você adequar a tinta. A gente se vê na próxima aula. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.